É um destrambelhado também, cara. Vai acabar o jogo. Isso é o fim da picada, cara. Falando sério, isso é o fim da picada. Olha lá, o Palmeiras ainda desempatou. Olha lá, o Palmeiras ganhou o jogo, cara. Olha lá, viraram a porra do jogo ainda por cima. Nós estamos fodidos, cara. Falando sério, é por isso, cara. Cadê a altitude lá? Os caras viraram o jogo, está vendo? Gol do porco. Gol do porco. Está vendo só? É gol do porco. Ainda meteram o golaço lá. Eles merecem mesmo, cara. Falando sério. Olha lá. Olha lá. Eles merecem mesmo. Gol do moleque, olha lá. Falando, cara. Pariu, meu irmão. Puta que pariu. Que raiva que me dá, cara. Você ter um treinador covarde, cara. Como é que pode, cara, ter um treinador covarde assim, cara? Falando sério. Porra, é uma coisa impressionante, cara. É inacreditável, cara. Uma coisa dessas. Os caras que entrar passando pano nesse negócio é ridículo, cara. Porra, não tem como passar pano para esse tipo de coisa, cara. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, eu estou na correria aqui, fazendo os trabalhos. Eu fiquei assim, né? Um olho no peixe, outro no gato agora de noite. Não consegui terminar as demandas que eu tinha aqui. Eu falei no vídeo hoje do almoço que eu não ia, talvez, conseguir assistir esse jogo. Mas acompanhei. Não assisti assim, sabe? De ficar colado na tela. Mas fui acompanhando. E, mano, que desgastante que é em jogos como esses, né? Assim, é legal ver a força mental que o Palmeiras tem de ir atrás. De se esforçar, de virar, de converter placares. Só que é sempre daquele jeito. Quem sempre salva o Palmeiras é a base, né? Quem sempre salva o Palmeiras é a base. E a base, ela só entra quando, tipo assim, dá um fogaréu. Os caras são verdadeiros bombeiros ali que são chamados para apagar fogo. Olha a responsabilidade, olha a responsabilidade que esses meninos têm dentro da casa do adversário, do bom adversário, jogando bem pra caramba. O Palmeiras montou no primeiro tempo ali uma linha de cinco ridícula. Ridícula. Simplesmente, era extremamente convidativa para os jogadores do Independiente Del Valle. E, enquanto isso, acontecia o jogo lá do Flamengo, pelo outro grupo. Os jogos aconteceram simultaneamente. Assisti esse jogo também. E eu falo pra vocês, gente, ó. Eu falei aqui na primeira rodada que essa Libertadores, ela ia ser diferente. Que essa Libertadores, os times estrangeiros estão cansados de verem times brasileiros. E é o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. O Independiente Del Valle só perdeu hoje porque eles foram covardes no segundo tempo. O Independiente Del Valle foi covarde no segundo tempo. O Independiente Del Valle recuou as linhas. E o Palmeiras subiu as linhas. O Palmeiras jogou o time pra frente. Não tinha nada a perder, mano. Tava perdendo de 2x0 já. 2x0 não, né? 2x1. Porque ainda conseguiu ali encontrar. Eu vou falar assim. Encontrar um gol no meio daquele marasmo que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. O segundo tempo do Palmeiras foi outra composição. Outra composição tática. Embora os mesmos elementos, as mesmas peças, infelizmente. Mas foi um jogo diferente no segundo tempo. O Abel corrigiu ali o posicionamento, corrigiu a marcação, subiu a linha. Não deixou a bola ali nos pés do adversário como fez no primeiro tempo. Numa postura extremamente defensiva. E não adianta, gente. Eu acho que é o seguinte. O Abel não é mais técnico de time defensivo. Ele foi lá atrás. Uma temporada atrás, uma temporada e meia atrás. Agora, não adianta. O time do Palmeiras é um time de pressão e velocidade e transição rápida. Não tem jeito. Não tem jeito. De um time que se fecha atrás. E vocês viram aí que eu coloquei as reações aí do meu amigo lá do Fernando Gil, que está muito revoltado com o que aconteceu lá no jogo do Flamengo. E, cara, eu entendo porque eu também dei uma olhada ali no jogo e tudo mais. E olha só, o Flamengo não jogou absolutamente nada. Absolutamente nada. E, além disso, o Tite foi conservadorista o suficiente para manter, basicamente, o mesmo time do primeiro tempo no segundo tempo. O time não conseguia velocidade. O time não tinha ímpeto físico. O time não ganhava as jogadas, as divididas. Não tinha triangulação. Não tinha bons lançamentos. Não tinha profundidade. Não tinha velocidade. Não tinha contra-ataque. Não tinha absolutamente nada. Na verdade, eu acho que o que mais funcionou hoje, e talvez Barra não funcionou, foi o sistema defensivo do Flamengo. Foi o sistema defensivo do Flamengo. Porque, assim, do jeito que se ilustrou a partida como um todo, pelo que eu vi nos melhores momentos ali, como eu falei para vocês, eu não prestei tanta atenção assim, mas pelo que se ilustrou o jogo, 2x1 ainda saiu meio que barato. Entendeu? Então, eu considero que ainda o sistema defensivo do Flamengo até funcionou bem. Mas, do meio para frente, não teve time hoje. Você não via que era um time entrosado. E isso aconteceu porque o Tite deixou vários jogadores aqui no Brasil e acabou levrando meio que um time meio mistão. E a torcida, mano, meio que já estava sentindo isso. Pô, o Bolívar é um time que se organizou. Está com o Grupo City. É um time que vem com tudo. Está jogando em casa. Altitude lá em cima. Quase 4 mil metros. E aí? E aí? Você precisa ter não só um elenco amplo, mas você precisa também ter jogadores ali que se adaptam às dificuldades do jogo. Às dificuldades do jogo. O jogo do Palmeiras também teve uma altitude elevada, mas não chegou a, acho que 3.700, né? 3.800 metros de altitude. E para quem pergunta, pô, será que faz tanta diferença assim, Neto? Faz diferença para cacete, mano. Faz diferença para cacete. Só que quando você leva jogadores mais experientes, ou às vezes jogadores mais jovens, você pode favorecer isso. Na minha opinião, as substituições ali de Lohan, Matheus Gonçalves, deveria ter acontecido na volta para o segundo tempo. Entendeu? O Flamengo deveria ter feito as substituições na volta para o segundo tempo, para ganhar velocidade. Porque quando o Lohan e o Matheus Gonçalves entrou, o time conseguiu ganhar mais velocidade. Só que ainda não criava. Por quê? Porque era um time desentrosado que não joga quase junto. O Tite simplesmente fez um mistão de jogadores lá e entrou com um time mais misto do que entrou contra o Palmeiras. E aí todo mundo ficou se perguntando, né? Pô, contra o Palmeiras não foi com o time completo ali no talo, todo mundo, porque estava descansando. E agora? Vai descansar de novo? Tem que entender. Tem que ter esse entendimento. E aí o Fernando Gil até falou, né? Que, pô, o Palmeiras merece, porque é um time de coragem, um time da Kibli e tudo mais. Só que, cara, assim, o time do Flamengo tem bons jogadores também. Eu acho que realmente o Tite com esse rodízio dele e com um esquema tático bem, sei lá, defensivo, eu não sei, eu nem entendi hoje o esquema tático que ele colocou, que ele implementou dentro do Flamengo, que ele tentou fazer contra o Bolívar, só que não deu certo. Não deu certo. Coloca nas opiniões aí, pessoal. Apareci mais aqui pra realmente, embora eu não assisti os jogos, assim, com extrema atenção, então eu não tenho muita propriedade também pra falar de tudo isso, mas coloca as opiniões aí do que vocês acharam só pra gente não ficar em branco, beleza? Tamo junto, valeu, falou, até mais.